Olá, Quater Family! Hoje vamos falar sobre mais uma ferramenta da disciplina positiva que é preste atenção. Mas antes disso, inscreva-se agora no nosso canal, dá um super like nesse vídeo, siga nas nossas redes sociais e clique no sininho das notificações. Seu filho está tendo a impressão de que ele ou ela não é importante para você, pare tudo que você estiver fazendo e foque na criança e mostre para ela que ela é a sua prioridade nesse mundo. Não esqueça de agendar um tempo especial com ela. Tenham até um vídeo sobre essa ferramenta, tempo especial. Vou colocar o link nos cards, se você quiser assistir, é só clicar no link acima. E aqui fica uma pergunta, seus olhos brilham quando seu filho se aproxima de você? Quando você estiver ocupado e a criança quiser brincar e precisar de sua atenção, você pode falar, você pode ver como eu estou ocupada agora, você pode me ajudar nessa tarefa, assim eu termino mais rápido e a gente pode brincar depois. Ou você pode falar, eu não posso agora, meu amor, mas não perdo a hora de brincar com você no nosso tempo especial. E falo olhando no olho da criança. Muitos pais hoje em dia com celular e no computador trabalhando de casa, quando a criança se aproxima para falar, continua com o olho na tela e falando com a criança. Isso desconecta totalmente, daí a criança vai precisar de mais ainda da sua atenção. Tem um vídeo também falando sobre essa ferramenta, olho no olho. Vou colocar o link nos cards, se você quiser assistir, é só clicar no link acima. A criança precisa de atenção de qualidade para ajudar ela a se sentir pertencente, mas não muita atenção, de forma que ela perca a habilidade de autoconfiança e autossuficiência. É preciso buscar esse equilíbrio na atenção que a gente dá à criança. Vou mostrar agora um cenário para você entender direitinho como funciona essa ferramenta, preste atenção. Fique ligadinho e vem com a gente. Mãe, você quer brincar desse jogo de mesa? Agora não posso, filho. Estou ocupada aqui terminando o relatório para entregar ainda hoje. Poxa, mãe, eu queria tanto brincar agora. Filho, o vídeo é fácil de quebrar. Quantas vezes eu já falei para você não debruçar nessa mesa de vidro? Mãe, vamos brincar de um jogo de mesa? Ô, filho, agora eu não posso. Minha mãe está fazendo um relatório para entregar hoje, mas não vejo a hora de brincar com você no nosso tempo especial, tá certo? Hoje de noite? Isso! Tá certo, então. Vou escolher mais um jogo para a gente brincar. Combinado! No estou dos cenários, quais dos dois cenários você mais se identifica quando o seu filho quer a sua atenção? Cenário 1 ou cenário 2? Cada criança precisa de uma certa dosagem por dia de atenção. Uma criança pode necessitar menos, outra mais atenção. Metaforicamente falando, é como se ela tivesse um balde vazio com elas e os pais precisam encher esse balde de conexão todos os dias. E o tamanho desse balde varia para cada criança. Pode ser tamanho pequeno, médio, grande. Depende da necessidade de conexão de cada uma. Pergunte a você mesmo. O que eu vou lembrar daqui a 10 anos? Terminar de fazer as atividades que eu preciso ou dos momentos especiais de conexão com o meu filho? Conexão é um dos melhores presentes que você pode dar à sua criança. O ideal são alguns momentos de atenção de qualidade. Não exagere também na atenção. O dia todo de atenção convida a criança a desenvolver a crença de que ela não está bem até que ela seja o centro das atenções. Fez sentido para você essa ferramenta? Preste atenção? Compartilhe esse vídeo! Se você não conhece ainda as ferramentas da disciplina positiva, tem uma playlist no nosso canal. Todas as ferramentas são ensinadas para as crianças para você refletir. Vou colocar o link nos cards, é só clicar lá que você terá acesso aos vídeos com as ferramentas. E vamos praticar! Lembre sempre, onde há conexão, há solução. No próximo vídeo, vamos falar sobre mais uma ferramenta da disciplina positiva, que é agir sem palavras. Te vejo no próximo vídeo! Bye bye, Quarto Lovers! Quarto é beijos! Quarto é beijos!